Olha gatinha bonitinha, eu já vou falar pra tu A hora e o momento de você mexer o bumbum Gatinha bonitinha, já vou falar pra tu A hora e o momento de você mexer o bumbum Mas só quando o DJ soltar Senta, quica, rebola sem parar Senta, quica, rebola sem parar Senta, quica, rebola sem parar Vem cá, vem cá, vem cá A lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou usar Vem cá, vem cá, vem cá A lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou usar Vem cá, vem cá, vem cá A lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou usar Vem cá, vem cá A lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou usar Gatinha bonitinha, já vou falar pra tu A hora e o momento de você mexer o bumbum A lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou usar Vem cá, vem cá A lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou usar Vem cá, vem cá, vem cá Ô menina da bunda grande, seu bumbum é vossa, vem cá, vem cá, vem cá Ô novinha da bunda grande, seu bumbum é vossa, vem cá, vem cá, vem cá Pisadinha é diferente, é diferente A nossa equipe é a mozera do crapo Bora minha equipe tá chegando a gozar Eita pisadinha é diferente, é aqui que eu tô comprando é boi É aqui pros papaizão, a turma da viola Pássaro Ronaldo, fio já bem vindo, bora e água do frango Eu já entendi seu recado, mais uma vez eu fui ousado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz, antes que eu deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Assim vai Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais, pode deixar pra trás Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Faço adesivos, buscar os adesivos Eu já entendi seu recado Mais uma vez eu fui ousado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz, antes que eu deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais, pode deixar pra trás Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Eu fiz a minha diferente É diferente Renome de Márcio Ramiro Renome de Márcio Ramiro E mais que brincadeira É essa que a norminha inventou Sobe em mim, desce em mim E faz o sinal do amor Mas que brincadeira Mas que brincadeira é essa que a norminha alimentou Sobe em mim, desce em mim E faz o sinal do Desce, 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 faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do amor E mais que brincadeira é essa Que a novinha inventou Sobe em mim, desce em mim E faz o sinal do amor Mas que brincadeira é essa Que a novinha inventou Sobe em mim, desce em mim E faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do amor E desce, 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 desce Faz o sinal do amor E desce, 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 desce Faz o sinal do amor Pássaro Ronaldo Fiat é devido Borrão Escócio Forrozeiro Céu da Super Pop, Paraty Forrozeira Pássaro Alisson Israel, Gordinho da Padaria Pé do C.B.L.A. Cati Pé do divulgações, canal Play Forrozeiro Céu sente de novo o calor do seu corpo Dó lado no meu Aquele beijo safado que dia me deu Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Do antigo abano, tchum, tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Cê lá não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Cê chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Cê chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou outro no meu lugar Pastor Lucas Vitorino Leonardo Vitorino Da pisadinha do caré É nome de Márcio Ramiro Quero sentir de novo o calor do seu corpo Só no meu Aquele beijo safado que dia me deu Sinto o cheiro daquele perfume Daquele perfume que você usava Do antigo abano, tchum, tchum, tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não gravar Se ela não quer mais me ver E eu vou beber pra não chorar Cê chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Cê chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Uh, do Pai Fonzeiro Em nome de Março, Ramiro Sou jovem, eu sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa siderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul Mas o imbas é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração com ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa siderela Mas meu coração se apaixonou por essa siderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul Mas o imbas é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração com ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sou pássaro João 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 do Caldas Galequim da Mídia do Caldas Neguinho som Essa é a nossa menina É mais uma máquina de composições Vamos descendo o varedão Chitando o varedão Ronaldo do Fiat atrevido Varedão Black White Eu como quietinho não digo a ninguém Se eu disser a meu amigo ele vai querer também Eu como quietinho não digo a ninguém Se eu disser a meu amigo ele vai querer também Eu senta novinha rebola som gostosa Quando terminar a peste eu vou dar o que tu gosta Senta novinha rebola som gostosa Quando terminar a peste eu vou dar o que tu gosta Senta rebola levanta o popozão Mexendo diferente em cima do paredão Senta rebola levanta o popozão Vai mexendo diferente em cima do paredão Parceiro Neto e os 1010 E o rio do varedão MCL som automotivo Eu fiz a minha diferente Eu como quietinho não digo a ninguém Se eu disser a meu amigo ele vai querer também Se eu disser a meu amigo ele vai querer também Então senta novinha rebola som gostosa Quando terminar a peste eu vou dar o que tu gosta Senta novinha rebola som gostosa Quando terminar a peste eu vou dar o que tu gosta Vai! Senta rebola levanta o popozão Vai mexendo diferente em cima do paredão Senta rebola levanta o popozão Vai mexendo diferente em cima do paredão Senta rebola levanta o popozão Vai mexendo diferente em cima do paredão Senta rebola levanta o popozão Vai mexendo diferente em cima do paredão Bora meu pastor! Eu tive o chão, chama a gente e faz a mão no chão Enquanto ele tira o leite a gente faz a mão no chão Equipe as vaqueras atualizadas, equipe eu tô com pra levar oi Eita, fiz a linha diferente, agência TSDigital, musicalivre.com Anjelo Duarte, Fábio Duarte, o parceiro Pedro Hugo, tamo junto hein E já são quatro da manhã e o Galo já cantou Seleio meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar São quatro da manhã e o Galo já cantou Seleio meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar Filha de fazendeiro, mazico da região Enquanto ele tira o leite a gente faz a mão no chão Filha de fazendeiro, mazico da região Enquanto ele tira o leite a gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leite a gente faz a mão no chão Chão, chama a gente faz a mão no chão Chão, chama a gente faz a mão no chão Chão, chama a gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leite a gente faz a mão no chão Gago do Paredão, o Paredão Terrorista Paredão Rabicó, o Barceliado Frentas Aposta o Barceiro Ró, a Tria Miss Vai, chama! Está São quatro da manhã e o Galo já cantou Seleio meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar São quatro da manhã e o Galo já cantou Seleio meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar Filha de fazendeiro, mazico da região Enquanto ele tira o leite a gente faz a mão no chão Filha de fazendeiro, mazico da região Enquanto ele tira o leite a gente faz a mão no chão Chão, chama a gente faz a mão no chão Chão, chama a gente faz a mão no chão Chão, chama a gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leito, a gente faz a mão no chão Chão, chão, a gente faz a mão no chão Chão, chão, a gente faz a mão no chão Chão, chão, a gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leito, a gente faz a mão no chão Aosão, minha equipe, a ostentação É que forrozeira Eita, fiz a linha diferente É diferente O som dos ladrões O parceiro Rafinha Cerezo, rei do médio grau de Natal O parceiro DJ Clayton, Paredinho do Vaqueiro, Carreta, Pitbull Eita, fiz a linha diferente Me diz aí por quanto tempo teu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca e eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu E pelas últimas postagens seu amor sou eu E tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Bora meu pastor O chitão do Paredão Paredão Rabicó Passeiro Neto emções É nome de Márcio Rumi Passeiro Arthur Amaral Ângelo Duarte Me diz aí por quanto tempo teu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca e eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu E pelas últimas postagens seu amor sou eu E tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando que a gente tá junto de novo E tá na cara que a gente foi feito com o outro E o povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Eita, pisadinha é diferente, é diferente E somos valedões Eita, pisadinha é diferente, é o nome de Marcos Ramiro Será que você chegou voando, mas eu não vi as vezes em você Me lisa que eu tô sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora, hein? Vamos, dançando o Varela Será que você chegou voando, mas eu não vi as vezes em você Me lisa que eu tô sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou ser me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora, hein? Música Agência PS Digital Canal Play por Rosero P.E. do CD de Aracatio, L. Divulgações T.C. Audio Estúdio, Qualidade Digital Música Superbola da cidade, filho de fazendeiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei, vai me emprestar teu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gato Ei, vai me emprestar teu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gato Na mansão do Pai Foz tem ralo, tem pageiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Fremontilando onda em cavalo de milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Fremontilando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Ei, patricinha vem passeia com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que ralo, tem pageiro Ei, patricinha vem passeia com vaqueiro Que a pegada segura e meu cavalo é de gê Ei, patricinha vem passeia com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que ralo, tem pageiro Ei, patricinha vem passeia com vaqueiro Que a pegada segura e meu cavalo é de gê Parceira do Amaral Vai, chama Meu nome é de Márcio Rumiro Eu fui embora da cidade, filho de um fazendeiro Estudo a faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei, pai, me empresta o teu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Ei, pai, me empresta o teu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Na mansão do T-Boy, tem ralo, tem pageiro Na fazenda do seu pai, tem cavalo e tem vaqueiro Fremontilando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Fremontilando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Ei, patricinha, vem passeia com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que rai louco e pajeiro Ei, patricinha, vem passeia com vaqueiro Que a pegada segura e meu cavalo é de gê Ei, patricinha, vem passeia com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que rai louco e pajeiro Ei, patricinha, vem passeia com vaqueiro Que a pegada segura e meu cavalo é de gê Vai ser o caminho na máquina, aquela é uma bandera Se eu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer compensa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu O parceiro suco é o grau, o bolo, o frango E faz o L do Luan O parceiro romário do frango Mete os 10-10 Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te mudando, só pra te dar toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Amo demais, seu Ramiro Fiz a linha diferente Pastor Rafinha, C10, o rei dos médios graves de Natal Pé do C20, a Cati Agência EPS Digital Música Lembre.com PC, áudio, estúdio, qualidade digital É nome de Márcio Rubinho Música Era mais fácil ter beijado aquele amor Mas fico na balada Era mais fácil ter ficado com o meu tudo Só enchendo a cara Porque ele quis passar no telefone pra ninguém Outra vez Porque eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Bora meu pastor Da pisadinha do taré Pelão de Márcio Rumiro O som dos varalões Mais diferente do que nunca Era mais fácil ter beijado aquela dor Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha dor Só enchendo a cara Porque eu não quis passar meu telefone pra alguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome? E chorou e chamei Parece que ainda não tô pronto pra beber Pra sair pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Qualidade, fenômeno, meu terceiro áudio estúdio Pisa minha referência É o pastor que tá lançando e as novinhas pede mais A festa da tequila tipo o American Pie O diferente tá mandando, novinha pede mais A festa da tequila tipo o American Pie Vamos fazer igual, filme a porcaria vai rolar Cama balançando, carro balançando Bunda chacoalhando, vai, e chacoalhando É cama balançando, carro balançando Bunda chacoalhando, vai, e vem que anda Digo cama balançando, carro balançando Bunda chacoalhando, vai, e chacoalhando Cama balançando, carro balançando Bunda chacoalhando, vai Eita, pisadinha diferente Vão, dançando o varedão Chitando o varedão Vai, chama Os tom, os varedão Toma, grandão Tão diferente, tá mandando e as novinhas pede mais A festa da tequila, tipo América, faz a diferença Eita, pisadinha diferente Tá mandando e as novinhas pede mais A festa da tequila, tipo América, faz a diferença Vamos fazer igual, que uma botaria vai rolar Cama balançando, carro balançando Bondo, chacoalhando, vai, e chacoalhando Cama balançando, carro balançando Bondo, chacoalhando, vai, e chacoalhando Igual cama balançando, carro balançando Bondo, chacoalhando, vai, e chacoalhando Cama balançando, carro balançando Bunda já trabalhando e vai Bora meu pastor Senta o swing e vai Senta o swing e vai Mais diferente do que nunca Senta o swing e vai Minha mulher respeito Minha rapariga Minha rapariga Minha rapariga Minha rapariga É pisarinha de ver O som dos paradãos Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeito, minha irmã sou fã Minha rapariga Minha rapariga Minha rapariga Minha rapariga É rapariga Minha rapariga Vai, chama Eu vou fazer pisadinha de ver Senta a pisada, vai Sentiu? Você vai estourar nos paredões Você vai estourar nos paredões Eu digo de segunda a sexta, vou estudar Sábado e domingo o que eu quero é farrear E de segunda a sexta, vou estudar Sábado e domingo o que eu quero é farrear Vamos chamar a galera pra fazer uma razão Vamos tacar chassa, mulher e paredão Vamos chamar a galera pra fazer uma razão Vamos tacar chassa, mulher e paredão O único problema, meu pai Diz que o carro e o paredão não dava mais O único problema, meu pai Diz que o carro e o paredão Eu digo vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar Que vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar E de segunda a sexta, vou estudar Sábado e domingo o que eu quero é farrear E de segunda a sexta, vou estudar Sábado e domingo o que eu quero é farrear Vamos chamar a galera pra fazer uma razão Vamos tacar chassa, mulher e paredão Vamos chamar a galera pra fazer uma razão Vamos tacar chassa, mulher e paredão O único problema, meu pai Diz que o carro e o paredão não dava mais O único problema, meu pai Diz que o carro e o paredão não dava mais E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar Se papai não me banca, mamãe vai patrocarr Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar Eu fiz a linha diferente, sucesso no descendo E eu brigo com a mulher, mas não brigo com a mãe dela Porque na hora da briga, quem me defende é ela Fala que é normal e que é assim mesmo Por conta que meu sogro também é do mesmo jeito Eu brigo com a mulher, mas não brigo com a mãe dela Porque na hora da briga, quem me defende é ela Fala que é normal e que é assim mesmo Por conta que meu sogro também é do mesmo jeito Assim vem Raparigueiro gel, raparigueiro sogro Raparigueiro antigo, raparigueiro novo Raparigueiro gel, raparigueiro sogro Enquanto a mãe consola a filha, a gente vai beber de novo Raparigueiro gel, raparigueiro sogro Raparigueiro antigo, raparigueiro novo Raparigueiro gel, raparigueiro sogro Enquanto a mãe consola a filha, a gente vai beber de novo Meu nome de Márcio Romero E eu brigo com a mulher, mas não brigo com a mandela Porque na hora da briga, quem me defende é ela Fala que ela mal e que ela se liga Por conta que meu sogro também é do mesmo jeito Eu brigo com a mulher, mas não brigo com a mandela Porque na hora da briga, quem me defende é ela Fala que ela mal e que ela se liga Por conta que meu sogro também é do mesmo jeito Raparigueiro genro, raparigueiro sogro Raparigueiro antigo, raparigueiro novo Raparigueiro genro, raparigueiro sogro Enquanto a mãe consola a filha, a gente vai beber de novo Raparigueiro genro, raparigueiro sogro Raparigueiro antigo, raparigueiro novo Raparigueiro genro, raparigueiro sogro Enquanto a mãe consola a filha, a gente vai beber de novo Vai, chama! Pizarinha diferente O som dos paredões O som do paredão O machetão do paredão Pássaro, ronda, bruxa, atrevido Paredão, terrorista, pássaro, bavado, paredão Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irreconçável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração se prevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Ele não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração se prevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Ele não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E salva meu contato com outro nome Da pisadinha diferente De onde o mar se mirou Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Te buscar ser infiel Ontem trava eu vendo TV e casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto O cirurgão, o cabelo e tudo dentro do rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto Quem tocou os pés nesse pé Daí pra frente eu gravei cada segundo Nos dois no quarto, o rádio tem mais tudo no fundo Fazendo serenato pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava a pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Quem não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desprevenido Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava a pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Quem não me ama Depois das doze horas você some Estava meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar E tá pisarinha diferente Mais diferente do que nunca E tá pisarinha diferente E tá pisarinha diferente E tá pisarinha diferente E tá pisarinha diferente E tá pisarinha diferente